Loqueta Music Os melhores lançamentos Uma pro contatão Com a tua amante, prazer ignorante Um jogo que não se esconde Foda-se pro seu amor Jogo na cara, puxa sua capital Vai ter erro, vai ter brabo Até travessa, tu pegou Coitinho, coitinho, cara de pau Tentou brincar comigo e acabou se dando mal Putaria avançada, não servo pra namorar Putaria avançada, não servo pra namorar Vou te comer, te bloquear Te botar, te bloquear O bagulho é, eu vou andar só na amiga Vou te comer, te bloquear Vou te comer, te bloquear Vou te comer, te bloquear Foda-se pro seu amor Vou te comer, vou te bloquear Tata-tata-tata-tata-tata Pega a visão Pega a visão, pra não ficar só Tá porreta Aê, chavoso na produção Solta mais uma que é explosão Pagada e superada, nunca te amei Tenho quatro amantes, mas dividi Da sua acostumado, não caio nesses papinhos Mas se quiser tem um lance, mais uma pro contato Com a quatro amante, prazer ignorante Um jogo que não se esconde Foda-se pro seu amor Jogo na cara, puxa a sua capitala Vai ter erro, vai ter brabo Até traver com o teu pedo Coitinho, coitinho Cara de pau Tentou brincar comigo e acabou se dando mal Putaria avançada, não servo pra namorar Putaria avançada, não servo pra namorar Vou te comer, te bloquear Te botar, te bloquear O bagulho é revolta Sua namiga quer me dar Vou te comer, te bloquear 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 Foda-se pro seu amor Vou te comer, vou te comer Vou te comer, te bloquear Vou te bloquear Tchau, tchau.